Amores, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui trazer um videozinho bem rapidinho, foi uma comprinha que na verdade são um, dois, três, quatro itens só itens bem simples mas as pessoas gostam que eu mostre principalmente quando eles são baratinhos e úteis, o pessoal gosta que eu mostre então assim, em vez de ficar juntando comprinha pra mostrar, eu vou mostrar à medida que eu for comprando sempre porque o pessoal gostou desse tipo de vídeo falou pra trazer, então eu vou continuar trazendo aqui pra vocês, sempre que eu comprar alguma coisinha, tá bom? Eu fui na rua hoje, um pouco antes da minha filha sair da escola, e eu comprei essas quatro coisinhas que eu vou mostrar pra vocês agora A mamãe comprou R$4,99 pra mim na loja do Amigão É, gente, aí não tem como sair, às vezes não comprar uma coisinha pra minha filha, né? E o Amigão tem sempre coisinhas legais, e olha que gracinha, né? Uma bonequinha pequenininha com pônei e coisinhas pra pentear o cabelo da bonequinha, do pônei, pra prender Agora eu posso abrir? Pode, filha Agora ela vai brincar Comprei, gente, em homenagem a vocês que estão me pedindo, uma canechon, que eu tô querendo muito tempo experimentar, tá? De açaí Tá? Uma máscara condicionante nutritiva Então essa canechon, gente de um quilo, né? Nutritiva, meu cabelo ama nutrição e ama canechon então nada melhor do que uma canechon de açaí vai ter resenha pra vocês Tá? Canechon açaí Tá? Pelo que eu tô vendo aqui ela tem vários, ó vou tirar até uma foto dos componentes aqui pra colocar no blog Os componentes dela, gente é tudo bem natural, tá? Não tô vendo nada de proibidos aí que o pessoal fala Tá? Ela tem vários extratos de fruta tem extratos de acerola tem extratos de açaí tem grepefrute, né? que eu acho que é grepefrute, eu acho que é uva, né? Não, não sei Gente, grepefrute se alguém souber aí escreve nos comentários que agora eu não tô lembrando mas assim, são extratos de frutas, tá? Extratos naturais e eu tô louca pra usar que é uma máscara que promete hidratação e força tá? Além dela ser uma máscara nutritiva meu cabelo ama nutrição e quando eu for falar sobre ela eu faço resenha tá? Ela diz que nutre os cabelos ressecados enfraquecidos proporciona hidratação emoliência e excelente brilho então parece ser uma máscara muito boa gente, eu sou muito suspeita pra falar do canechon, né? como eu ainda tinha algumas máscaras aqui em casa o pessoal tá me pedindo eu ainda tinha canechon agora acabou algumas então agora chegou a hora de experimentar uma nova comprei essa lixa, gente por 50 centavos que eu achei muito interessante essa lixa é bem larga, né? gostei dela muito legal uma coisinha simples gente, tudo simples você vê que são 4 itens só e esse macacão foi a grande estrela da minha compra, né? ele e a canechon tudo, né, gente? mas esse macacão foi um achado por quê? eu já passei na frente dessa loja há muito tempo e ele tava 20 reais e ele baixou pra 10 reais gente, inacreditável, né? amo macaquinho tá? se eu falei macacão desculpem é um macaquinho, tá? dessa marca aqui essa confecção Valentina Fashion tá até com preço antigo ó, macaquinho curto 18 reais, ó aí quando você chegava no caixa ele tava saindo por 10 reais ele tava anunciado lá na porta da loja né, com preço riscado de 18 por 10 ele já foi 20 aí colocaram 18 e agora colocaram 10 reais amores, esse foi o vídeo eu espero de coração que vocês tenham gostado você vê que é tudo muito simples, né? mas é coisas que eu compro com muito carinho pra mim são coisas que estão dentro do meu poder aquisitivo, tá? que me satisfazem são coisinhas BBB são produtos bons de qualidade são coisas muito legais um brinquedinho pra agradar minha filha enfim, só pra provar pra vocês que a gente pode sim ser feliz sem gastar muito, né gente? então beijo pra todo mundo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau